E aí, Aquarismo Rolê de Casal? Oi, pessoal! Mais um vídeo pra nossa playlist listas, dessa vez pra fazer o quê? 5 peixes para aquário de pH ácido. E aqui vale um adendo, pH ácido é aquele pH abaixo de 7, 6,8, 6,6 e assim por diante. 1. Neon. Um dos peixes mais belos e famosos do Aquarismo, o Neon, tem uma faixa de pH que vai de 4 a 6,8. Quer saber mais desse elegante garboso olhando o peixe? Que dia, meus amigos! Tem link aqui no card. 2. Mato Grosso. Esse elegante ru pro peixinho tetra-sangue tem uma faixa de pH que vai do 6 ao 7, com o ideal em 6,6. Se você quer saber mais sobre o Mato Grosso, tem um vídeo aqui em cima. O que é isso? É uma entralhadora. 3. Ramireze. Este ciclídeo anão que encanta aquários mundo afora, tem uma faixa de pH que vai de 5 a 7 e é uma ótima escolha pro seu aquário de pH ácido. Você quer saber mais sobre esse lindo Ramireze? Não vou nem falar que dia, porque você já sabe que aqui em cima tem tudo sobre o Ramireze. 4. Mocinha. Mocinha. Mocinha é uma moça, ó. Ela é tão bonitinha, mocinha. Ela é ideal pro seu aquário de pH porque ela vai de 5,5 a 7, com o ideal em 6,7. Se você quer saber mais sobre a mocinha, tem um link aqui em cima. 5. Rodóstomos. Esse belo e garboso peixe que tem o nariz que parece que tá pegando fogo, tem uma faixa de pH de 5,5 a 7 e é uma ótima aquisição pro seu aquário de pH ácido. Você quer saber mais sobre esse lindo e garboso Rodóstomos? Que dia novamente tem tudo que você precisa aqui. Hoje também é o dia dos dias, meu Deus. Eu fico louco. Calma, amor. Fica calmo. Parou? Calmou? E se você gostou desse maravilhoso vídeo, tem que fazer o quê? Tem que se inscrever no canal. Como assim você ainda não se inscreveu neste canal? Clica no link aqui embaixo escrito inscreva-se e aí você faz o quê? Você clica no sininho do lado pra ativar as notificações. Exato. Talvez o YouTube não te entregue, mas se entregar, você já tá com o sininho ali clicado pra garantir, né? Fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tem que marretar o like. Marreta, marreta, marreta pra ajudar nós mesmo. Exatamente. Já entram os links aqui embaixo pra seguir a gente nas redes sociais, pra entrar no nosso grupo do Facebook. E já chega chegando com parâmetros do aquário, amônia, nitrito, dimensões do aquário. Fauna, porque a gente não é de vinho. A gente vai te ajudar, custe o que custar, se você chegar chegando com tudo direitinho. Se você quer comprar lindas e garbosas camisetas como essa, entra no link aqui embaixo na nossa lojinha. Pra ficar sem chuva, seduction. Uou, uou. E o que mais? E o link do nosso apoia-se para apoiar este lindo canal que você ama tanto está aqui na tela. Isso é muito importante porque nós estamos ajudando a difundir o bom aquarismo. E isso sempre é bom. E pra gente continue fazendo mais e melhor, tem que ajudar. Acho que cada um tem que fazer a sua parte aí. Muito obrigado a quem já ajudou, a quem continua ajudando. Beijo. E tchau.